Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma atividade sobre a Páscoa. Nessa atividade, a Tia Grazi trouxe uma história bem legal, bem bacana mesmo, falando sobre o coelhinho que não era de Páscoa, da Ruth Rocha. É uma história bem legal, bem bacana, bem divertida. E a partir dessa história, a Tia Grazi queria que vocês escolhessem, entre família, uma sobremesa bem deliciosa para vocês estarem fazendo no dia da Páscoa. Pode ser antes ou no dia mesmo da Páscoa. Eu queria que vocês tirassem bastante foto desse momento legal em família, preparando essa sobremesa bem legal. E depois vocês registrassem do jeitinho de vocês, com o auxílio do papai, da mamãe ou quem for, fazer a sobremesa, está registrando os ingredientes que vocês vão estar utilizando para essa receita. E a partir disso, a Tia Grazi também trouxe o coelhinho da história. Ele está todo em pedacinhos. A Tia Grazi queria que vocês colorissem. Pode ser com lápis de cor, com tinta, usa a sua criatividade. Com o material que você tiver aí. Pintou, depois você vai fazer o quê? Recortar esses pedacinhos e no final vocês vão estarem montando o coelho da história. E no final, com a ajuda, lógico, da família novamente, vocês vão estar deixando uma frase, uma mensagem sobre o sentido da Páscoa para vocês. Então, faça com bastante capricho, que Tia Grazi sabe que vocês fazem isso com excelência. Eu também queria estar desejando para vocês um excelente e abençoado feriado. Quero também desejar a vocês uma doce Páscoa com sabor de bastante paz, de bastante alegria, de saúde, de felicidade, de confraternização. Que vocês estejam nessa Páscoa bastante unida. Que vocês possam se deliciar com a sobremesa de vocês, que foi proposta na atividade. E é isso, gente. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E um excelente fim de semana. E até a próxima, tá, gente? Um beijo no coração. E Tia Grazi tá morrendo de saudade, gente.